Salve, salve meus amigos e minhas amigas ligadas, inscritas no canal JeffersonFla81 Estamos chegando nesta tarde de sexta-feira com muita informação do nosso rubro negro carioca É isso mesmo, informações muito importantes aí nós vamos colocar aqui nesse vídeo, tá? Então esperamos que você assista até o final Não pule sequer uma parte desse vídeo que é muito importante E se puder gostar, se inscreva, deixe o seu like E também compartilhe nas redes sociais ativando o sininho para todas as notificações É isso aí, bom, vamos trazer muita informação hoje nesses 10 minutinhos aqui de vídeo 10 minutinhos de resenha ao vivo com vocês Então vamos lá, muita informação importante Vamos falar de mercado da bola, vamos falar de renovação, saída, chegada de alguns jogadores Vamos falar do estádio e vamos concretizar aí com informações do jogo de amanhã Logo mais aí no Campeonato Brasileiro Então, galera, peço humildemente mais uma vez Se você se identificou com o nosso conteúdo, a nossa maneira de passar as informações Se inscreva no nosso canal ativando o sininho para as notificações Que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho Reforçando sempre a sua inscrição que você não paga nada para se inscrever no botãozinho vermelho aqui embaixo Bom, primeiro assunto, vamos falar muito aí de mercado da bola Surgiram alguns nomes para o Flamengo nas últimas horas Alguns nomes também que estavam praticamente certos, começaram a surgir dúvidas Vamos falar de tudo aqui nesse vídeo para vocês, meu amigo e minha amiga Primeiro, vamos falar sobre a renovação de Vitinho e Rodinei O Flamengo encerrou as tratativas com o Vitinho Então existe a possibilidade, no término do contrato do Vitinho Que se encerra em dezembro de 2022 Encerrar aí a participação do Vitinho no Flamengo Então o Vitinho aí, nesses dois jogos aí em Brasília Foram cruciais para a diretoria do Flamengo E o próprio Vitinho decidirem a não dar continuidade com o Flamengo O Flamengo também resolveu aí não renovar o contrato com o Rodinei Essa notícia é muito importante Então o Flamengo está aí com essas duas negociações dos dois laterais Muito pouco provável que o Flamengo aposte nesses dois laterais Na verdade, né? O meio é o Vitinho e o lateral Rodinei para a próxima temporada, tá? Na contrapartida surgiu aí fortemente um nome nos bastidores do Flamengo Trata-se aí do Guilhermo Varela, né? Que é um uruguaio aí, amigo do Arrascaeta Que joga no Dinamo de Moscou, Dinamo de Kiev Então ele tem aí 29 anos É um lateral direito, né? Então está sendo aí ventilado a possibilidade desse jogador Se tornar aí o mais novo contratado do Flamengo Haja visto que o Flamengo não renova com o Rodinei na lateral direita, né? Bom, falar um pouquinho, continuando aí falando de mercado da bola A situação de momento de Gustavo Henrique Está selado a sua saída Principalmente fato que o jogador e o staff do Fenerbahçe Já acertaram as questões salariais O Flamengo venderá o Gustavo Henrique por em torno de 14 milhões de reais É um ótimo valor para o Gustavo Henrique Jorge Jesus já deu sinal verde para a concretização dessa negociação E o Gustavo Henrique será mais um jogador vendido para a Europa, né? O Flamengo tendo que fazer caixa, né? Então é muito pouco provável que o Gustavo Henrique fique Depois dessa proposta aí Que já foi acertada entre as partes E agora só faltam alguns detalhes entre Flamengo e Fenerbahçe Para poder aí concretizar a venda do Gustavo Henrique Bom, falando ainda de Flamengo O Flamengo continua nos bastidores trabalhando muito forte no mercado da bola O Flamengo concretizou aí a venda Na verdade o empréstimo com opção de venda do zagueiro Tuller Vocês lembram do Tuller? É, o Tuller está indo para o Vizelkobi O time do nosso querido e odiado jogador do Flamengo O nosso atacante que está lá no Japão O Tuller vai se encontrar com ele Então o Flamengo deu uma opção de compra Para o final desse empréstimo O Flamengo ainda tem aí os percentuais sobre o Tuller Mesma coisa também do Gabriel Noga Estão sabendo que o Gabriel Noga também está finalizando Seu contrato de empréstimo E vai ser novamente emprestado ao Bahia É, o Gabriel Noga, zagueiro Será novamente aí emprestado para o Bahia E também no contrato com opção de compra O Flamengo pedirá em torno aí de 8,4 milhões Pelo Gabriel Noga Mais um jogador que o Flamengo está trabalhando E vai receber um percentual É o Gabriel Batista Lembra do Gabriel Batista? Isso, o Gabriel Batista goleiro Ele também aí está encerrando o seu contrato de empréstimo Ele que estava emprestado para um time Se eu não me recordo agora É o Sampaio Correia Isso mesmo Então ele também está aí sendo visado Para ir para os Emirados Árabes Ou algum time da Europa Então o Gabriel Batista Também renderá aí bons valores Para os cofres do Flamengo Falando ainda de mercado da bola O Flamengo continua estudando A possibilidade já de renovar o contrato do Dorival Júnior Lembrando que o contrato do Dorival Júnior É até dezembro de 2022 Então o Dorival Júnior já está negociando com o Flamengo A possibilidade de renovação do seu contrato Olha só que bacana O Flamengo já está apostando aí Na permanência da comissão técnica do Dorival E o Dorival já está trabalhando Para a renovação de contrato Falar um pouquinho da torcida do Flamengo Vocês estão sabendo aí que foi apurado Os maiores públicos na temporada 2022 E meus amigos e minhas amigas O Flamengo está aí nada mais nada menos Com quatro públicos Que mais tivemos aí nos estádios O primeiro lugar é do Flamengo O jogo contra o Juventude Que foi aí o último jogo do Flamengo Válido pelo Brasileirão Depois o segundo lugar é do Flamengo também Flamengo e Palmeiras O Flamengo aí é do jogo válido aí pela final da Pela final da Supercopa Depois o quarto lugar o Flamengo e Fluminense O Fla-Flu da final do Campeonato Carioca E em quinto lugar é perdão do Campeonato Brasileiro E em quinto lugar Flamengo e Bangu Válido pelo Campeonato Carioca 2022 Então a torcida rubro-negra está fazendo a diferença E lotando os estádios para assistir o Mengão Muito bom, parabéns a toda a nação rubro-negra É isso aí, bora para cima E vamos para cima deles, Mengô Bom, continuamos ainda falando de mercado da bola Oscar, como está a situação do Oscar? Bom, o Oscar, o Flamengo terá uma semana Para responder aí uma contraproposta aí Do time do Oscar, que é o time chinês O Flamengo está muito distante ainda por questões salariais Mas o Flamengo continua conversando com os procuradores e agentes do Oscar Então existe ainda a possibilidade do Oscar vir para o Flamengo Na contrapartida, a situação de Wallace deu uma complicada Porque os agentes do Wallace estão buscando alternativas adicionais de contrato Então o Wallace continua aí selado a negociação com o Flamengo Mas deu uma pequena travada aí E vamos aguardar nos próximos dias o desenrolar dessa situação, né? É a mesma situação aí do Luiz Henrique, né? Vocês lembram do Luiz Henrique? É, o Luiz Henrique falou que preferiu Entre Flamengo e Botafogo, preferiu Botafogo Que loucura Bom, seja feliz aí no Botafogo, Luiz Henrique, sucesso para ele E vamos que vamos Para a gente finalizar Última informação desse vídeo aqui do Mercado da Bola O Flamengo também aí está sendo ventilado uma notícia Em que um colombiano está também aí na mira do Flamengo Trata-se de Juan Quinteiro É isso mesmo, Juan Quinteiro Um jogador colombiano aí, muito bom, muito rápido Já dizem que já até já acertou salários Em torno de 550 mil reais E o Flamengo continua conversando aí com o Juan Quinteiro Então, novidades teremos aí sobre esse jogador nos próximos dias É... Galera, vocês viram o quanto informação bacana aqui nesse vídeo Aqui no nosso canal, no seu canal JeppersonFlow81 Então, se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal, ativando o sininho da notificação E compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram Nos ajude nas redes sociais aqui do YouTube Ajude-nos a bater a marca dos 3 mil inscritos 3 mil amigos e amigas aqui do nosso canal Pra gente finalizar Amanhã, jogo do Brasileirão 11 horas da manhã Flamengo e Havaí O Flamengo enfrenta o Havaí aí Direto da ressacada Santa Catarina Temos aqui a provável escalação do Flamengo Segundo o jornalista Caê Mota do Globo, né? Então, ele colocou aí que pode ser que entre o Santos Mateuzinho, Fabrício Bruno Pablo e Ayrton Lucas na lateral esquerda No meio de campo, pode ser que surja aí na opinião dele o Diego Diego Ribas, tá? Junto com o João Gomes Porque o Thiago Maia, claro, tá suspenso Na frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol Esse seria aí a provável escalação do Rubro Negro Carioca Meu amigo e minha amiga, aproveite esse momento Compartilhe, comente sobre a possibilidade dessa escalação Se vocês gostariam de ver o Cebolinha como titular Enfim, deixe nos comentários que ajuda demais o engajamento do canal Bom, essas foram as notícias de hoje Ficamos por aqui Se você chegou até agora, deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho para todas as notificações Eu sou Jefferson Fla, ficamos por aqui Saudações, Rubro Negra!